Bem, aqui vocês acompanham imagens da sujeira deixada pelos políticos. Esse caminhão acaba, passou um caminhão aqui que acabou de jogar centenas de folhetins de campanha política, sujando as ruas de Panorama, como sempre. Panorama Notícias registrando essa vergonha, isso aí deveria estar na cabeça de todos os panoramenses, de todas as equipes, dos políticos que jogam esse lixo em Panorama. Vocês estão acompanhando aqui pelo Panorama Notícias, que acompanha tudo sobre as eleições 2010. Panorama Notícias, eleições 2010. Vote certo, Panorama. Panorama Notícias, eleições 2013. Obrigado.